Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo nós vamos falar sobre o skate, que é uma prática corporal de aventura muito bacana. Você pratica ou você já praticou o skate? Já subiu no skate para ver qual é a sensação? Sabe como é que ele surgiu e como foi a sua evolução até ele chegar aí na sua mão? Consegue reconhecer as partes estruturais de um skate? Você consegue dizer quais são as partes de um skate? Então a gente vai ver isso agora. A definição do skate, ele é definido como uma prática corporal de aventura em que ele pode ser utilizado como meio de transporte, como competição, ele pode ser utilizado também como lazer. Então tem vários pontos positivos, vários pontos positivos acerca dessa prática de aventura. Então vamos ver um pouquinho sobre a história dela. Então na década de 60, na Califórnia, nos Estados Unidos, os surfistas queriam transferir as ondas, a sensação das ondas que eles tinham nas ondas para o meio terrestre. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as pranchas, algumas pranchas, né? Óbvio que com um pedaço menor e colocaram rodinhas. E aí surgiu o Sidewalk Surfing, que é o surf de calçada. Em 73 foram inseridas rodinhas de uretano. Antigamente elas eram de ferro. Então essas rodinhas elas vieram para quê? Para deixar mais resistente esse skate. Em 1975, os Z-Boys, que eram um grupo de amigos, eles se reuniam para entrar nas casas que estavam abandonadas e que tinham piscina. E geralmente no inverno as piscinas estão vazias. O que eles faziam? Entravam com seus skates e realizavam ali as suas manobras, né? E praticavam aquela modalidade ali naquele espaço. Como que eles eram retirados? Policiamento, né? Os donos das residências e aí sim que eles, só assim que eles saiam daquele lugar. Em 1979 surgiu uma manobra, tá? Uma manobra que se chama Flat Ground Oli. Então essa manobra ela surgiu em uma dessas piscinas, tá? E futuramente ela se tornou no Oli, que ela é a base para vários outros tipos de manobra, né? O que a gente conhece hoje. Então aqui um pouquinho da história e da evolução do skate, né? Aqui como ele foi evoluindo, né? Era uma caixa, ó, com rodinhas, né? Daí ele foi evoluindo. Podem verificar aqui os tamanhos, rodinhas e tudo foi se tornando diferente, tá? Aqui a professora trouxe uma imagem do primeiro skate, né? Considerado o primeiro skate, que é esse Roller Derby, tá? Então olha que diferente que ele é dos skates atuais. E aqui a evolução lá atrás, né? De como eles eram e como eles foram evoluindo naquela época. Hoje a gente já tem mais esses aqui, tá? Aqui as partes de um skate, então como o skate ele é dividido para a gente conhecer um pouquinho as suas partes. Então vamos lá. A gente tem aqui em cima o shape, né? Que é essa peça aqui. Aí a gente tem o truck, que são os eixos, né? As rodas, os rolamentos dentro das rodas, tá? E os parafusos, né? Que encaixam o truck no shape. E, perdão, e a lixa também que vai em cima. Então o shape, a gente tem... Ele é feito geralmente de madeira, né? As madeiras umas mais resistentes que as outras. Quanto mais resistente, melhor, por conta dos impactos das manobras. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter quebrado alguns shapes aí na vida. E aqui a parte de trás é conhecida como tile e a frente o nose, né? Que é a parte da frente do skate, do shape. E aqui eu trouxe dois shapes para vocês, para curiosidade, que Tony Hawk, ele é um skatista bem conhecido. Ele faz uma ação com alguns músicos e aí eles pegam os shapes usados dos skatistas famosos e entregam para esses músicos para eles escreverem uma música que eles mais gostam. Então aqui tem uma música do Bob Dylan e esse aqui é uma música do Paul McCartney, chamada Blackbird. Então aqui esses dois skates, eles foram vendidos por mais de 30 mil dólares. Para que ele faz isso? Para tentar ajudar as crianças a construir espaços para que o skate seja cada vez mais divulgado. Aí a gente tem as rodas. Trouxe vários tipos de rodas, então algumas são para dar mais velocidade, algumas mais aderência. Então cada uma, cada skatista vai escolher a sua melhor rodinha. E lembrando que dentro das rodas tem o enrolamento, tá? Aí temos também os trucks, né? Que são dois trucks por skate. Então aqui está um tipo e ali o outro. Aí temos também em cima do skate a lixa, aqui como elas eram antigamente. Aí elas foram evoluindo até chegar aqui. Olha como é que eles faziam antes os recortes para fazer um mosaico lá no seu skate. Hoje em dia é assim, cola em cima do shape e faz o recorte. Vamos falar também sobre a segurança. O que eu preciso para praticar o skate? Cotoveleira, joelheira, capacete, luva, protetor de pulso, a roupa e calçados adequados. Então para praticar o skate, eu tenho que ter esses itens de segurança também. Para que eu me sinta mais confortável durante a minha prática. Então nesse vídeo a gente falou sobre o skate. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!